Olá, vamos a mais uma aula de química e hoje vamos falar sobre os éteres. Então os éteres são compostos orgânicos que possuem como grupo funcional um átomo de oxigênio que está localizado entre dois átomos de carbono na cadeia carbônica. E como se dá a nomenclatura então desses compostos? Da seguinte forma. Radical com menor número de carbonos, oxi. Radical com maior número de carbonos, tipo de ligação entre os carbonos, terminação O. Vejamos então o exemplo. Aqui nós temos um radical com apenas um carbono, ou seja, média. Oxi por causa do oxigênio. Um radical com dois carbonos, ou seja, et. A ligação entre esses carbonos é simples, ou seja, então é um. E a terminação é O. Então o nome desse composto será metoxietano.